I'm like, no, that's really close, oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need Vamos dar um papo reto, na maior diplomacia, viva o amor, viva a putaria Parado na esquina Parado na esquina Parado na esquina Parado na esquina Malandro é malandro, mané é mané Eu faço dinheiro, dinheiro chama a mulher Você tá ligado, sabe da qual é? Eu disse, parado na esquina Para a dona esquina Parado na esquina Parado na esquina Senta no meu, senta no dele Malandro é malandro, mané é mané Eu faço dinheiro, dinheiro chama a mulher Você tá ligado, sabe da qual é que eu fico Parado na esquina 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 Senta no meu, senta no dele Senta no meu, senta no dele Zuzou, carreira, suave! Perninho de Cordeiro!